Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, na cidade, seja muito bem-vindo ao AgroRecord deste domingo, dia 10 de julho. Olha só o que a gente preparou pra você. O festival reúne uma grande variedade de delícias feitas com milho. Parque da capital agora tem espaço reservado para o cultivo de orquídeas das mais variadas espécies. Exposições agropecuárias movimentam as cidades goianas neste mês de férias. E além de ajudar na economia dos municípios, as festas levam muita diversão para os moradores. E olha, como acabar com as pragas e doenças que atacam as frutas cítricas? Folhas enrugadas, escuras, o que fazer pra ter pés de laranjeira, mexerique e limão saudáveis, hein, gente? A gente vai te contar tudo hoje, viu? Então não perca tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. O goiano gosta de tudo que é feito de milho, né? E dá pra fazer muita coisa, gente. Pratos doces e salgados de milho verde, flocos, farinha, fubá, enfim, uma variedade. O repórter Leonardo Gonçalves esteve no festival em Joanápolis, que é um distrito de Anápolis, onde os participantes aproveitaram pra preparar, olha, várias delícias de milho. E ele, claro, como sempre, se deu muito bem. Goiás é o terceiro maior estado produtor de milho do Brasil. De acordo com o último boletim da Radiografia do Agro da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na safra 2020-2021, produzimos 8 milhões e 431 mil toneladas do grão. O município de Rio Verde é o maior produtor de Goiás. A Anápolis ocupa a 16ª posição no ranking, com 154 mil e 499 toneladas. E para incentivar e até comemorar a colheita, é que o município promove a Festa do Milho, no distrito de Joanápolis, que tem pouco mais de 2 mil habitantes. Um reconhecimento de uma atividade produtiva, que é o milho, né? Pelas referências que tem, é claro que trabalha outras coisas também, outros grãos, mas, sobretudo, um reconhecimento e uma grande confraternização. A colheita no estado está em andamento e a expectativa para esse ano é de crescimento de 20% na produção. E já que a previsão é positiva, quando chega no meio do ano, a animação toma conta dos moradores daqui. E uma das atividades da programação é o curso de processamento artesanal de milho do Senar Goiás e Sindicato Rural de Anápolis. Nós podemos produzir várias receitas típicas da nossa culinária, utilizando o milho, desde o milho in natura, fresco, até o milho seco. O milho de pipoca, o milho de canjica, enfim, fizemos várias receitas. E aqui essa turma aprendeu a preparar risole, chica doida, canjica amarela com amendoim, canjica branca com coco, bolo de fubá, bolo de flocos de milho, sequilhos de coco, broa temperada, curau e pão de fubá, Romeu e Julieta. E pensa na animação dessa turma em aprender com a estrutura. E quando essa turma se reúne para aprender novas receitas à base de milho, a roda se forma e a gente descobre tanta coisa, tanta história. Gente, quando essa mulherada se junta, vira festa. Imagina só, receitas com milho e bate-papo e vira conversa. A anfitriã é a dona auxiliadora, ela abriu as portas da casa para receber esse curso. E participar, né, dona auxiliadora, mais uma vez de mais um curso do Senar aí, recebendo a turma aqui, é bom demais, né? Demais. Fico muito feliz de receber essa turma. A dona auxiliadora tem até um segredo para contar para a gente. Me conta, dona auxiliadora, como é que é essa história aí, que segredo que é esse? É porque eu tenho uma neta modelo internacional. E quem é essa neta? Bárbara de Godó e Sá. É essa aqui que está do lado, Bárbara, está participando aqui do curso de processamento aqui do milho, com receitas à base do milho. Desde meus 15 anos eu moro fora, na Ásia, foram 10 anos trabalhando de modelo. Foi em seis países que eu já morei trabalhando de modelo e agora estou no Brasil também trabalhando com isso. Agora me fala uma coisa, desfilar, trabalhar com modelo fotográfico, uma coisa, agora na cozinha, faz sucesso também? Faço também, tá? Já até vendi, trabalhei com confeitaria, com coxinha, tudo lá fora também, nas Filipinas. Foi. Sério? Sério? Ah, vó, é um exemplo mesmo de cozinheira, de mãe, de acolhedora, que ensina. Ela é demais, cozinha, aquela cozinha de vó mesmo, que não falta, né, vó? Não. Qual desses aqui é o preferido da senhora? Risole, chica doida, pamonha frita, tem pipoca, tem também um bolo de fubá ali com Romeu e Julieta. Meu Deus, pão, né, um pão de fubá, Romeu e Julieta, só coisa gostosa. Qual que a senhora aprova, assim, fala assim, pode experimentar? O pão. O pão com Romeu e Julieta. É. Que é novidade pra mim. É novidade? É. O que a senhora achou da receita? Ótima. Juntar a essa goiabá lá no pão, será que vai dar um sabor todo especial? Com queijo, né? Combina? Combina demais. A Ana Paula, ela participou do curso e aprendeu a fazer de tudo um pouquinho aqui, mas me conta o segredo da chica doida. Nossa, a chica doida eu nunca tinha feito e é o milho ralado, você vai cozinhando, temperado com cebola e alho, vai colocando o leite ou a água pra chegar no ponto e depois você coloca linguiça, bacon, um queijinho, leva pra gratinar, uns temperinhos. É maravilhosa, tá muito gostosa. Aí. Se eu fosse você, eu experimentava um pouquinho. Hum, vou ver se tá boa mesmo, gente. Desse eu só e eu vou experimentar, vamos ver. Hum. Uma delícia. Gente, olha isso aqui, ó. Hum. Você já deu conta de escolher o que você tá achando melhor aí? Tá difícil, tá tudo gostoso, tá tudo muito gostoso. Eu não tinha conhecimento, nunca comi. Pão de milho com o meu e Julieta, realmente combina. Fica bem gostoso. Fica bem gostoso. E o que que é esse negocinho aqui por cima? Um pouquinho de subá pra dar essa aparência. Hum, coloca antes de assar mesmo ou depois? Antes de assar. Gente do céu. Com tanta coisa gostosa. Vou terminar a reportagem por aqui, porque eu vou continuar experimentando, viu? Tchau. Eu não disse que o Léo se dá bem nessas matérias, gente. Você viu a quantidade de coisa deliciosa feita com milho, né? Tem muita coisa. Realmente a gente gosta demais. Olha só a pipoquinha. Pipoca é diversão, principalmente com a criançada. Essa época realmente é gostosa. Aliás, não tem época pra fazer comida com milho, né? Sempre é muito bom. E nesse final de semana está sendo realizada outra festa do milho no interior do estado, em Águas Lindas, na região do entorno. Na programação, comidas típicas, quadrilhas e shows musicais. Se você mora nessa região, pode aproveitar a festa que vai até hoje à noite. Olha só, gente. A orquídea é uma planta cheia de beleza e com muitas variedades. Você gosta? Eu adoro. Mas não sei cuidar, confesso. Nem todo mundo tem aquele cuidado para cultivar. Mas não se preocupe, porque agora aqui em Goiânia tem um lugarzinho preparado para elas e para quem quer apreciar as flores dessa planta. É o Orquidário do Jardim Botânico. Eu estive lá e vou te mostrar os detalhes agora na reportagem. Um paraíso dentro de Goiânia. É assim que o Jardim Botânico é considerado por muitos. Agora o local ficou ainda mais bonito com o Orquidário. São mais de 60 espécies, das mais comuns às mais raras. Aqui a gente tem espécies diversas de orquídeas que vêm trazer aqui esse interesse. E, claro, despertar o interesse da população com relação a esse tipo de planta. A Maria é apaixonada por orquídeas. Aqui ela se sentiu em casa. A rosa é muito bonita, só que a orquídea é uma coisa mais rara, né? Como é apaixonada por orquídeas? Eu sou apaixonada por orquídeas. O melhor presente é orquídea para mim. O Valdinho trabalha com orquídeas desde 1991. De lá para cá, a vida dele foi transformada para melhor com o cultivo da flor. Ele conseguiu unir um negócio lucrativo com o prazer de trabalhar com a planta. A parte mais lucrativa é o que você sente cultivando uma planta. Você tem aquele retorno. É uma das melhores terapias que existem no mundo, é cultivar plantas e cuidar de animais. A espécie mais rara desse orquidário é essa daqui, a Clatea nobilio amali, que foi descoberta por uma botânica, a dona Amália Hermano Teixeira, que dá um nome ao parque. Uma goiana que encontrou essa espécie, a variação dela, um pouquinho mais clara, numa cidade no Tocantins. E além de rara, ela é extremamente cara. Se encontrar um vaso desse para vender, ele sai no mínimo 300 reais. Ela encontrou essa orquídea no Tocantins e era uma orquídea ainda não identificada. E ela fez essa identificação e hoje ela está aqui. Uma orquídea que vai florescer só, mais ou menos, em setembro. E as orquídeas enchem os olhos mesmo, dos mais velhos aos mais jovens. Você gosta de flor? Sim, é. Minha família tem um montão de plantas. Isabel, você gosta de orquídeas? Adoro, adoro. Muito bonitas. Você tem em casa? Tenho. Tenho poucas, mas eu tenho umas três só. Gente, elas são lindas, né? As orquídeas. Olha, o orquidário inaugurou agora recentemente. E ele vai ficar aberto sempre, tá? Sempre das oito até as cinco horas da tarde, aí no Jardim Botânico. E tem cada orquídea maravilhosa. Não é para venda, não tem como vender. Mas ali no local, as pessoas, elas passam a indicação de onde vem de Goiânia. Mas é belíssimo. Vale a pena conhecer de perto. Orquídea realmente requer um cuidado maior. É uma planta que requer uma atenção, né? Ela não pode nem tomar muita luz e também nem muita água. Tem que ter o meio termo aí. Mas é linda de ver. Tem todas, são mais de 60 variedades de orquídea aí no orquidário que fica no Jardim Botânico. E outra, né? O Jardim Botânico bem bonito também. Você aproveita para contemplar um pouquinho a paisagem. Agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O sistema FAEG, Senar e FAG começa a orientar os produtores rurais sobre o uso adequado da água neste período de seca. A estratégia foi antecipada para manter a vazão das bacias dos rios e córregos do Estado em melhor situação do que no ano passado. Conosco está o Tiago Castro, que é consultor de meio ambiente e recursos hídricos do sistema FAEG, Senar e FAG. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Essa situação em relação ao nível, né? Os níveis de água já requer uma atenção maior? Sem dúvida. O sistema FAEG, FAG, Senar, atualmente a gente vem acompanhando diariamente as vazões do Rio Meia-Ponte. E atualmente nós estamos em nível de alerta. E quais são as ações que o sistema FAEG, Senar e FAG preparou? Primeiramente, nós já tivemos as nossas reuniões, né? E preparamos já o nosso cronograma de enfrentamento da crise. E nele está composto algumas ações. Dentre elas, a questão de treinamento, né? Efetivado pelo Senar. A questão do levantamento das vazões. Bem como também a questão de conscientização, né? Das campanhas de conscientização do sistema FAEG, Senar e FAG. E tem essas dicas também. Quais são as dicas para que esse produtor assistido pelo Senar Goiás, ele consiga enfrentar esse período de seca? É, primeiro ele tem que fazer o monitoramento, né? Da sua irrigação para ver a questão dos vazamentos. Bem como também levantar a lâmina d'água aplicada. E aqueles que conseguirem, né? Fazer o armazenamento de água para justamente nesses períodos mais críticos utilizar para a produção, né? De alimentos. Agora o produtor está assistindo a gente e pensa, olha, a gente já está aqui, já está no período seco, começando, né? É um período mais crítico. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Como se preparar? Sem dúvida, sem dúvida. A preparação vai na questão de utilizar a irrigação, por exemplo, no gotejamento, né? E aí reitero a questão da avaliação e do monitoramento da lâmina d'água aplicada, né? Cabe dizer aqui que hoje a vazão do Meia Ponte está em 9.575 litros por segundo. E aí, como a gente já disse, já entra um momento de alerta. Mas o produtor rural já vem acompanhando isso muitas vezes, né? Então ele já se prepara para esses períodos, né? Diminuindo a questão da produção, se preparando também com mudanças na metodologia de irrigação, dentre outras situações que ele pode também estar levantando. E essa capacitação faz toda a diferença? Aí o Senar entra com a questão da capacitação de todos os produtores rurais, né? Bem como aqueles assistidos, né? Que já fazem parte do programa, mas todos os produtores rurais. E os cursos do Senar também, né? Para a questão de proteção de nascentes, para a questão de reservação de água. Nesse sentido, o Senar apoia muito as ações em combate à crise do Meia Ponte. Isso aí. Vamos então enfrentar essa seca. Obrigada, viu, pelas informações. Gente que agradece, fica à disposição. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, provas de rodeio e atrações famosas marcam o final da exposição agropecuária de Mineiros. E ainda, hoje tem dicas, viu, para combater pragas e doenças nos pés de frutas cítricas. Não vai perder. A gente volta já, já. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. E as festas agropecuárias movimentam as cidades do sudoeste do estado. A Expo Mineiros atraiu milhares de pessoas que se divertiram com as provas de rodeio e shows com vários artistas. O Gabriel Bozzi acompanhou e vai mostrar tudo como foi. O último dia da Expo Mineiros celebrou os grandes campeões das provas funcionais e dos rodeios. Provas como a do tambor feminino amador que teve a Roberta como grande campeã. Da cidade de Penápolis, no interior de São Paulo, e há sete anos no esporte, o melhor desempenho garantiu para ela este carro zero quilômetro. Eu estava muito concentrada, focada no que eu ia fazer. Escutei muito minha treinadora. Ela falou, vai pra cima, que o carro pode ser seu, você tem um grande potencial. Sua égua também. E eu segui tudo o que ela falou e graças a Deus deu certo. Outro competidor que se deu bem foi o Bruno, da cidade de Rio Verde, em Goiás. Ele levou a melhor na categoria aberta da prova dos três tambores. Para quem vive do esporte, levar o outro carro zero foi, sem dúvidas, uma grande recompensa. Rapaz, eu estou muito feliz. Meu coração não está cabendo de emoção. Já vim aqui várias vezes, nunca tinha conseguido ganhar e esse ano Deus me abençoou e deu certo. Para você que vive disso, o que significa ser o melhor numa competição como essa? Então, isso é muito gratificante que a gente dedica, larga a família, larga tudo para viajar com os cavalos, né? Que a profissão da gente é essa. E eu acho que isso para um competidor é uma conquista muito grande. Para o público que lotou as arquibancadas e as laterais da arena, o verdadeiro show que já fazia muita falta. Isso aqui é energia muito bacana. Olha só, lotado. Show de bola. Organização top. Muito bom, graças a Deus. O mais esperado era o rodeio de touros, olha lá. Porque é uma festa típica de todos os anos, a gente espera todo ano essa festa. Aí quando chega a gente tem que vir aproveitar, né? O que está achando do rodeio até agora? Gosta de rodeio? Gosto, gosto demais. Realmente é um dos melhores aí do país, como foi dito pelo Piracicabando aí. A premiação muito boa também, né? E o espetáculo está pronto, está feito. E ano que vem tem mais, melhor ainda, se Deus permitir, né? Por falar em público, teve até disputa de casais na arena. Uma corrida para lá de diferente e até mesmo pedido de casamento. Você quer casar comigo? É claro, né? Alegria para quem participou e para quem assistiu. Foi muito interessante. A gente decidiu de última hora, amor, vamos embora. A gente achou que não ia ser chamado. Acabou que uma brincadeira aconteceu. E vocês viram isso aí. Foi um trabalho em equipe, né, amorzinho? O último dia contou ainda com a final do rodeio em cavalos e também do rodeio em touros. Nesta última modalidade, o nível dos competidores também estava lá em cima. E o balanço de todos os dias superou as expectativas. Graças a Deus, estamos encerrando com chave de ouro. Temos agora uma final de dez direto. É emocionante. Os dez têm chance de vencer. A diferença é de dois, três pontos um do outro. Com certeza vai ser emocionante agora. Do décimo ao primeiro, tem chance de ganhar um rodeio. Então é a final direta, valendo em 20 mil reais. Agora é a hora que grudar no boi, ganhar oito segundos e levar o dinheiro para casa. Bom, com certeza, né, foi um espetáculo diferente. Foi uma festa que, nas provas funcionais, dois automóveis e mais de 70 mil reais em dinheiro. A maior premiação de provas funcionais do Brasil. E o rodeio foi diferente também. Um público maravilhoso e grandes competidores com a companhia KGB. No pódio do rodeio em touros, o peão Anderson do Mato Grosso do Sul foi quem levou a melhor. É maravilhoso, é muito gratificante isso aqui. A gente tem que agradecer muito a Deus, porque faz muito tempo que eu venho lutando com isso aqui. E esse ano, graças a Deus, está tudo dando certo. Eu já pelejei muito, já machuquei muito, mas graças a Deus, Deus está me iluminando esse ano. E como estava o nível dos competidores aí, precioso? Foi difícil ser o primeiro? Estava bom, estava todo mundo parando, ninguém queria cair de nada. Mas graças a Deus, montei nos bois certo e fui campeão, graças a Deus. Tinha muitos competidores bons aí, foi dia por dia lutando, tudo mais. E graças a Deus, conseguiu chegar na final, sabe? Deu tudo certo. Rodei um bom, rodei aqui, casa lotada todinha, o pessoal incentivando. Foi um prazer estar aqui em Mineiros. A Expo Mineiros, uma das maiores festas do interior do estado, não poderia encerrar de forma diferente. Depois de shows com artistas como Bruno e Barreto E Rick e Renner Zé Felipe foi quem abriu a noite de shows e cantou músicas que estão no topo das paradas de sucesso. Aô, festa boa, hein, gente? Voltando com tudo, as exposições agropecuárias no estado inteiro, né? Agora em agosto é aqui em Goiânia, viu? É isso aí. E elas, além de ter essa parte de diversão, também entretenimento, movimentam muitos negócios. A gente sabe aí que as exposições realmente dão aquele upgrade na economia local. E o Gabriel Bosi tem acompanhado muitas festas na região sudoeste. Em Rio Verde, ele esteve na tradicional Queima do Alho, que reuniu 15 comitivas de diferentes regiões. Vamos acompanhar? Uma festa que reúne o melhor da gastronomia goiana e muita música sertaneja raiz. A Queima do Alho contou com 15 comitivas de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O Antônio é da comitiva Burro Chucro, aqui da cidade de Rio Verde, em Goiás. Ela nasceu em 2002 com o pai dele. Sinceridade é uma coisa de arrepiar o cabelo do braço. É uma coisa raiz, é uma coisa que a gente quer seguir com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos parentes, amigos, familiares da comitiva. Uma coisa que não pode parar. Na festa, é claro, a animação não faltou. Teve quem aproveitou primeiro para curtir aquela boa música caipira. Mas também teve quem não perdeu a oportunidade de saborear de perto uma comida muito tradicional. É bom demais, faz parte da nossa cultura. É muito bom estar aqui de novo, é muito bom estar perto dos nossos amigos. Estar festando, comendo muita comida boa. Pessoal, aqui na Queima do Alho, são mais de 4 toneladas de alimentos preparados ao longo de todo o dia. Para quem passa por aqui, tem um grande segredo para saber se a comida está pronta ou não. Quando eles ouvirem este barulho, é porque já pode comer, viu? O seu Heleno vai mostrar para a gente. Final que agora está pronta, chamando todo mundo para comer. Nós temos arroz, carreteiro, feijão gordo, linguiça, almôndega, torresmo, mandioca, muita coisa gostosa. Também rapadura, muita coisa boa. Alegria para a galera e, com certeza, para a organização, que trabalhou meses em cima do projeto, considerado uma grande tradição. E esse aqui, um evento, uma tradição, é contar, você vai passar em várias comitivas, você vai ver o que era nas estradas boiadeiras. O que era comer que o pessoal comia, o que eles tinham quando estavam trocando boiada nas estradas. A gente fala macha, né? Uma macha é um dia. Então, às vezes, tinha boiada que tocava 120 dias. Então, aquele povo vivia na estrada. Então, eles tinham o quê? Era um básico, eram as coisas que não perdiam. Então, por isso que a gente deu o nome, queima do alho. Porque o alho faz parte das coisas que não é perecível, então ele não perde. E olha só, pessoal, um dos momentos mais importantes da queima do alho é justamente esse daqui, ó. Avaliação da comida. E é logo aqui atrás. Como que funciona? As 15 comitivas que estão participando, cada uma delas preparou um prato. E os 15 pratos estão aqui. O legal dessa história toda é que os próprios participantes das comitivas, eles vão analisar o sabor das comidas. E olha só, o prato, ele tem que ter um feijão gordo, um arroz carreteiro, a paçoca de carne seca. Tem que ter também o torresmo e uma carne opcional. E sabe qual que é o bacana de tudo isso? Eles avaliam os pratos que foram misturados e ninguém sabe que prato que está sendo avaliado. É daí que nasce um julgamento muito válido e com certeza, né, gente? Muito saboroso, viu? Nossa, está difícil de julgar, viu? O padrão está praticamente igual. Realmente tem que ser uma comida de primeira comida boa, senão não vai levar o prêmio. Já no fim do dia, o encerramento não poderia ser diferente. A dupla Rio Negro e Solimões deu um show de simpatia e agitou a galera. É isso aí, Gabriel se divertiu, né? Nessas matérias também aproveitou aí para bater um pratão desse gostoso, hein, gente? Daqui a pouco tem almoço. E aí, já pensou no seu almoço de domingo? Pois é, já pensou? Um comidão desse, bom demais, né? E agora vamos falar de oportunidades? Vamos dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Em Cabeceiras vai ter curso de prevenção de acidentes com defensivos agrícolas. Do dia 14 ao dia 16 de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Cabeceiras. Em Campos Verdes, o Senar oferece curso de inseminação artificial de bovinos de corte. Do dia 11 ao dia 15 de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Crixais. Em Anápolis tem curso de administração e gerenciamento rural. Do dia 14 ao dia 15. Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. E se você quiser saber mais informações sobre outros cursos, inclusive no sistema EAD à distância, é só acessar o site sistemafaeg.com.br barra senar. Mais um intervalinho daqui a pouco. A gente vai te contar como acabar com as pragas e doenças que atacam as frutas cítricas. E ainda, dupla sertaneja que fez sucesso nos anos 70 mata a saudade dos fãs. Sabe quem é? Escuta só. É já, já, gente. Voltamos com o Agro Record deste domingo. Como é bom estar na sua companhia. Olha, daqui a pouco tem uma matéria. Você viu ali, né? Quando eu chamei o intervalo de uma dupla que deixou saudade. Mas parece que está de volta, viu? Não vai sair daqui para animar esse domingo. Vamos dar uma olhadinha no mercado? Começando com as cotações do boi gordo. A rouba à vista está sendo negociada a R$ 297,50 em Goiânia. Em Cidade Ocidental, também a R$ 287,50. A variação é positiva, 2,25%. Agora vamos dar uma olhada na soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 165,33 em Doverlândia. Em Mineiros, está sendo negociada a R$ 167,00. Variação negativa, 2,15%. Estamos em plena colheita do milho safrinha. O preço da saca está em queda. Em Caçú, está sendo cotada a R$ 67,00. Já em Montes Claros de Goiás, a R$ 63,80. A variação é negativa, inclusive uma queda significativa, gente. 8,52%. E a safra brasileira de grãos deve alcançar o recorde de 261 milhões e 400 mil toneladas este ano. É o que diz a estimativa de junho do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado no último dia 7 pelo IBGE. Este valor é 3,2% superior à safra obtida em 2021, que é de 253 milhões e 200 mil. Arroz, o milho e a soja são os três principais produtos da pesquisa. Somados, eles representam 91,7% da estimativa da produção. Principal commodity do país, a soja, deve atingir 118 milhões de toneladas, queda de 12,6% na comparação com o ano passado, consequência principalmente dos problemas climáticos no sul do país. Goiás lidera a produção de sorgo e girassol. A estimativa para o sorgo é de 907 mil toneladas. E do total de 36 mil e 200 toneladas de girassol produzidas no Brasil, 20 mil toneladas foram cultivadas aqui no estado. Mais de 55% de todo girassol produzido no país. Gente, o girassol foi a grande aposta do produtor para a safrinha deste ano aqui no estado, até porque o cultivo é muito mais fácil, mais barato, se adapta melhor à falta de chuva. É isso aí, olha só que números positivos a gente tem da nossa produção agrícola aqui no Brasil e também no nosso estado. E chegou aquela hora que eu mais adoro aqui do AgroRecord, porque tem a sua participação, você sabe que eu adoro quando você participa aqui com a gente. Chegou a hora do nosso quadro Agro Responde. E uma das principais dúvidas dos nossos telespectadores que mandam mensagem aqui no WhatsApp é relacionada a doenças e pragas que atacam os pés de frutas cítricas, como o limão e a laranja. Como são dúvidas bem parecidas, a gente decidiu fazer uma reportagem com orientações de um especialista para ajudar a combater esses problemas. Preste bastante atenção que essa pode ser uma dúvida sua também. Muita gente que tem espaço no quintal de casa gosta de ter umas plantinhas e até pés de frutas, como laranja, limão e mexerica. Mas às vezes é difícil combater pragas e fungos que atacam as plantas. É preciso prestar bem atenção nas folhas e nas frutas para tentar identificar o que está acontecendo. Uma telespectadora entrou em contato com a Record TV para descobrir o que está acontecendo com os citros dela. A valquíria de Planaltina de Goiás mandou vídeos pra gente. Um do pé de limão. Os limões desse pé, sempre assim com essa aparência, não fica com a casca lisinha. As folhas também, às vezes, muito comprometidas, escuras. Ela viu que o pé de laranja também está doente. Aqui, ó, já é um pé de laranja. Olha como é que fica os brotos. Já apresenta uma doença também as folhas. Ter plantas frutíferas no quintal de casa é um privilégio. As frutas cítricas estão entre as mais cultivadas nos quintais. Mas essas plantas costumam ser alvo de ataques de pragas e doenças. Para buscar uma solução, é preciso entender a causa do problema. Nas frutas e nas folhas. Olha, é possível sim cultivar citros, limão, laranja, tangerina, no quintal de casa, na chácara. E por isso, para dar dicas, é que viemos aqui na Estação Experimental da Emater de Anápolis. E eu vou conversar agora com o agrônomo e também professor universitário, Carlos Eduardo. Primeiro, Carlos Eduardo, o que está acontecendo com o limão da nossa telespectadora? A gente pode detectar ali algumas minadoras das folhas, né? A gente pode detectar também a presença de verrugose e a presença da fumagina. Essa crosta acinzentada no limão e também na folhagem é a verrugose, um fungo que ataca o citros. Tem como tratar essa fruta ou já não tem como mais? Aquele fruto, aquele tecido que já foi necrosado, não tem como mais a gente tratar. Mas a gente pode prevenir os próximos frutos. Mas nem por isso a gente pode deixar de consumir aquele limão. Você pode consumir. Ele pode ser consumido então tranquilamente? Pode. Não passa por semana, não é a doença? Não, não, não. Inclusive, até de fundo de quintal é muito difícil você achar esse limão sem aquele tipo de necrose, né? E a telespectadora também falou sobre as folhas, que vão ficando enroladas e vão sendo aniquiladas. Isso é causado por uma larva. Essa aqui é a minadora das folhas. A minadora das folhas, ela tem esse nome porque ela vai fazendo minas aqui dentro das folhas e ela vai deixando ela cada vez mais engrunhada. Em folhas jovens, principalmente, elas atacam mais folhas jovens e depois de atacar ainda vira lagarta e ataca a sua lavoura aí também. Naquele vídeo da telespectadora também tem algumas folhas engrunhadas. Pode ser minadora? Pode ser minadora, só que é interessante o agrônomo fazer a visita para a gente ter certeza disso, visitando, claro, mas ali tem um aspecto que pode ser tratado como minadora das folhas. Se você perceber que as folhas de laranja, limão e mexerica estão mais escuras, tipo esfumaçadas, isso é um outro tipo de fungo, a fumagina. Isso aqui é a fumagina. Algumas moscas, elas vêm e atacam a planta e aí essa seiva liberada faz com que proliferem alguns fungos, formando essa capa preta. Isso aqui dificulta a fotossíntese da planta e é interessante que seja removida. Aí a gente em casa mesmo pode remover com água e sabão, pode aplicar água e sabão pulverizado, que vai dar uma diminuída nisso aqui. Ou pode fazer a aplicação de fungicidas específicos para esse tipo de doença. Mas nesse caso tem que ter a orientação de um agrônomo, né? Com certeza. Em grandes plantações é utilizado o combate com fungicidas. Já em casos isolados, quando esses fungos atacam as plantas no fundo do quintal, pode usar algumas fórmulas mais simples, de defensivos que qualquer adulto consegue preparar em casa. Existem medidas preventivas e medidas corretivas. Para fazer algumas medidas corretivas, seria interessante ela estar pedindo o auxílio de um engenheiro agrônomo, né? E para fazer algumas medidas protetivas, a gente pode usar alguns métodos alternativos, como aplicação de cauda bordalesa, como aplicação de cauda de fumo. Então, isso evitaria alguns ataques de algumas doenças como aquelas. O que ela pode fazer para aplicar essa cauda bordalesa, onde ela encontra, como é essa mistura? Então, essa mistura é feita com cal virgem e sulfato de cobre. Se a gente for fazendo uma bomba de 20 litros d'água, por exemplo, a gente usa ali umas 120 gramas de sulfato de cobre, 60 gramas de cal virgem e faz a aplicação via pulverização mesmo de bomba. Ou pode ser bomba costal ou aquelas bombas que a gente tem em casa mesmo. Essa aplicação, ela pode ser feita pela pessoa desde que ela use os EPIs necessários, né? E ela é feita, geralmente, quando o fruto está em fase inicial de produção. Ou seja, quando a gente tiver ali entre dois terços das pétalas, quando dois terços das pétalas já tiver caído para a formação do fruto, a gente faz a aplicação para evitar a contaminação daquele fruto. As pessoas mais antigas falam até em cauda de fumo. Ajuda? Ajuda bastante, principalmente na prevenção de algumas pragas inseto, como é o caso do pulgão e o caso da coxonilha. Isso ajuda o cheiro daquele fumo, faz com que esses insetos se afastem daquele pé. Outra dica para manter os pés de cítricos produtivos é com adubação. Em casa, os orgânicos, como o esterco, são os mais indicados. É sempre muito interessante a gente estar trabalhando com alguns tipos de esterco. Tem muitas pessoas que gostam de fazer compostagem, com restos vegetais, com restos de casca, essas coisas. Então é sempre muito bacana, muito importante. A planta sempre vai agradecer. E é claro, a irrigação, né? Ser feita aí nas partes da manhã ou na parte da tarde, sempre também é bem bacana. No pé da planta ou nas folhas também? No pé da planta. Fazer irrigação diretamente nas folhas sempre vai propiciar aparecer esses tipos de doença, como é o caso da fumagina. Então, sempre que a gente conseguir, no pé da planta é o ideal. Obrigada aí pela reportagem, Léo. Espero que a gente tenha sanado a sua dúvida. E se você tem alguma dúvida, vem aqui com a gente, manda mensagem, interage aqui no AgroRecord. Você pode mandar também uma sugestão de reportagem. Se tiver dúvida, um problema aí, compartilhe um vídeo, de preferência na horizontal, e também uma foto mostrando esse problema para a gente poder te ajudar melhor, viu? Só não deixa de participar aqui do nosso AgroResponde. E a gente mostra agora um grande nome da música sertaneja que fez muito sucesso na década de 70. É o cantor Viajante, que teve duplas como Pinheiro e Viajante e também Passageiro e Viajante. A repórter Jaqueline Mendonça encontrou esse cantor e compositor que já teve sucesso gravado por famosos, como o Leandro e o Leonardo. Vamos acompanhar. Passageiro e Viajante, essa dupla que se formou em 1974, foi sucesso em todo o estado de Goiás. A dupla se apresentava em programas de televisão aqui da região, cantava em circos, em boates. E a dupla acabou em 1998 e a gente quer saber de uma coisa. Como é que foi esses anos com a dupla? A nossa dupla é o seguinte, a gente cantou, a gente viveu aqui muito, cantando em casas noturnas, aqui em Goiânia. Nós fomos para Brasília também, trabalhando bastante tempo em Brasília, em casas noturnas também. E a dupla não acabou não, sabe, Jaqueline? A gente está com o trabalho já pronto para fazer outro disco. Vai ter a retomada. Já está prontinho as nossas músicas. Essa falta por voz, já está arranjado, já só botar a voz. Pois é. Ele é compositor de mão cheia e ele viu Estrelato em 1992, quando a dupla Leandro e Leonardo gravou a música Chega. Eu, como fã do Leandro e Leonardo, posso dizer, foi um estouro na época, foi um sucesso absoluto. Foi muito sucesso, graças a Deus, né? O senhor chegou a conhecer eles, conversar com eles? O Leandro e o Leonardo é muito amigo nosso. Inclusive, a gente já cantou juntos, e uma época eles estiveram cantando numa pecuária, aqui em Goiânia, numa casa lá, e eu, mas o passageiro passando por ali, eles nos chamaram. Nós demos uma canja lá, depois eu fui cantar com o Leandro, e o passageiro cantou com o Leonardo. Olha! Foi muito bom. Ótimas lembranças. Ótimas lembranças. Quem é o senhor aqui? Porque eu tô achando que é uma e parece que é outro. Esse aqui, eles falam que esse aqui é o Chororó, mas é eu. Ah, então o senhor não é o de barbinha, não. O senhor é o Sem Barba. O Sem Barba. Tinha quantos anos nessa época? Esse aí eu tinha 23, 33 anos. Novinho. O senhor tá novo ainda, 69? 69. E o senhor fez dupla com outra pessoa também? Fiz. Qual que era a dupla? Pinheiro e Viajante. O Pinheiro, ele mexe com o avião, ele é piloto de avião, então quase não para na cidade. Ainda não tinha tempo de viajar junto. Mas bom mesmo foi com passageiro e viajante. Passageiro e viajante. O que é o Chororó? O senhor tem contato com ele? Tenho. Sempre bate papo? Sempre, sempre. De vez em quando ela aparece aqui. Só que nós estamos batendo papo demais, ela quer música? Então vai cantar. Canta uma pra nós. Ah, meu Deus. Aí eu tenho que pegar a viola. Pega a viola, é isso que a gente quer. Pega a viola. Jogo do amor. Com o meu dinheiro, eu comprei tudo. No jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não decordei. Ela desprezou a minha riqueza com tanta fraqueza. Me disse também que gosta de ouro com tanta pobreza. E do meu dinheiro, não quero me ter. Rapaz, eu quero saber de uma coisa. Tem um segredo para manter a voz boa? Porque a gente vê que alguns cantores no meio do caminho aí, eles começam a perder a qualidade da voz. Inclusive, a gente que dorme, a hora que acorda, parece que se acorda, as cordas vocais ainda estão dormindo. Aí você tem que cantar bastante, para depois que a voz chega no lugar. Mas você tem alguma coisinha que o senhor toma, que o senhor compra? Tem não, tem não. Deixa Deus cuidar. Só o cafezinho. O cafezinho. Eu quero que o senhor conte mais uma música para a gente. O senhor canta? Sei que o homem tem o seu direito De amar um alguém nessa vida Não condeno aqueles que amam Ser sincero à sua querida Vai em busca de alguém que é livre É um conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo para te esquecer Mas olha, depois que a Jaqueline fez essa visita para o Viajante Ela decidiu promover o reencontro do cantor com o antigo parceiro de dupla, o Passageiro Vamos ver como foi esse reencontro dos cantores? Nós estamos desembarcando aqui no conjunto Itatiaia 1 Para continuar contando a história do senhor viajante Nós estamos simplesmente na casa do seu passageiro Tem quanto tempo que vocês não param para cantar, para fazer um show? Para cantar mesmo, tem, vai fazer Fez dois anos já em janeiro Nós cantamos, fizemos uma festa com o pessoal em uma Daí de lá para cá nunca mais Só pelas redes sociais? É, nunca mais cantamos O público está gritando o seu nome, sabia? Só de você estar aqui já dá para renascer novamente as esperanças, sabe? A gente tem uma proposta para te fazer Pois não Vamos lá topar com ele? Com o Viajante? É? Mas vamos hoje Agora? Tem viola aí, viola, amique, sanfona, sanfona? Eu tenho uma cordãozinha velha aqui, que dá para quebrar um gai Pega lá, pega lá para a gente ir Aô, lasqueira! Aí há quanto tempo é sua amiga, sua parceira? Ah, sim, de peito a peito tem 52 anos Fazer questão aqui de abrir nosso carro Para o senhor entrar Ficar à vontade Obrigado Porque é um convidado para um... A verdade é o quê? É um passageiro, na verdade, né? Aqui é o verdadeiro passageiro É o verdadeiro passageiro Então, passageiro, vamos lá Com o passageiro, vamos lá Que já, já a gente chega Para fazer esse encontro super esperado Estamos quase chegando Como é que está o coração? Está um pouco meio acelerado Mas faz bem Saudade, seu amigo? Graças a Deus, estou com muita saudade Que faz um bom tempo que a gente nem se vê Vem cá, meu querido Vem cá, seu passageiro Olha aí, quem está aqui já te esperando Pois é, ouvir Olha lá, dá um abraço no amigo O passageiro passou, o viajante viajou E eu nunca mais vi Aí, sucesso aí Mais de 30 anos de carreira Essa dupla Aqui é 48 anos juntos É? É, hoje Né, de 74 Rapaz, é tempo demais, hein? É E o povo quer saber tudo de vocês Rapaz, dois anos e quatro Nós vamos esbacalhar Tudo é nossa vida hoje Vamos lá para dentro tocar? Cadê? Pega lá a sanfona O ar cor de on Que hoje tem Sim Chega De esconder meus desgostos Sofrendo demais Para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites Pensando em você Sem poder dormir Já fiquei sabendo Que nesse casamento daqui Já teve separação Já teve outros casamentos Mas teve outras separações E vocês voltaram Estão juntinhos de novo Quase 50 anos de trabalho Quase 50 anos de amizade E eu quero saber Agora o próximo passo É preparar o repertório Porque a dupla está de volta Está de volta E vai ser rapidão O disco vai estar Na praça aí Está pronto, seu passageiro? Está, é só colocar a voz Está tudo prontinho Mais de cinco anos Com a pandemia Nós nem ligamos Para esse negócio Vê algum empresário aí Pode entrar em contato também Pode, com certeza A gente precisa, né A dupla Ser um empresário Não é dupla Vamos de música? Eu já quero agradecer vocês Mais uma vez Siga aí Passageiro e viajante Nas redes sociais E vamos de música Porque aqui É música É amor Em forma de música Sertaneja Raiz Mais uma noite Que se vai Eu te espero Se não voltares para mim Eu me enlouqueço Vou à procura Até te ver Eu não te encontro Queria ao menos descobrir Seu endereço Oh, que encontro bonito, né Gente Jaque Obrigada aí Pela reportagem Minha irmã Olha, ficou lindo É tão bom ver Eu tenho certeza Que tocou muito o coração deles E você ouviu o que eles falaram Estão precisando de um empresário Querem voltar Aproveitar essa pegada Da moda de viola Que nunca Né, gente Nunca fica ultrapassada Sempre é muito bom Ouvir essa moda raiz Faz a gente lembrar De lugares que a gente ainda nem visitou Mas quer visitar E olha, com essa dupla maravilhosa Do passado Que está de volta agora No nosso presente O nosso Agro Record Deste domingo Termina aqui Aproveite muito o seu domingo Sua semana também E ó A gente volta a se encontrar No próximo domingo Viu? Tchau 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 Tchau